Nesse é um encapsul, nós vamos falar de um caso aqui em Portugal, de um português que foi condenado a pagar uma indenização enorme para o assaltante que assaltou a casa dele. O assaltante roubou a casa dele, ele pegou o assaltante na sala da casa dele, o assaltante saiu correndo, ele foi com um carro, atropelou o assaltante e a justiça alegou excesso de legítima defesa. Será que isso é uma coisa justa? Do ponto de vista da ética libertária, existe excesso de legítima defesa? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por dois lulas em uma moto, nós está na merda, mas nós ri mesmo assim e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o caso já é um caso antigo, isso aconteceu em 2019, o criminoso, um garoto de 19 anos, foi pego em flagrante dentro da sala da residência, o cara tinha roubado algumas moedas de prata que ele tinha lá e aí saiu correndo, tentando escapar. O dono da casa pegou o carro e atropelou o moleque, quebrou as pernas do moleque, as duas pernas e o tornozelo direito do jovem, que teve que fazer cirurgia do fêmur, ficou internado 90 dias em recuperação e coisa e tal. O assaltante foi condenado a uma pena de um ano e dois meses, que depois foi logo em seguida suspensa pela justiça. Eu não sei como é que é a legislação aqui em Portugal, mas aí no Brasil também penas pequenas assim tipicamente são convertidas em cesta básica ou trabalho voluntário, esse tipo de coisa. Então você raramente fica na cadeia mesmo por penas pequenas assim, mas o ponto é que o assaltante que havia assaltado a casa, que saiu correndo da casa e foi atropelado pelo dono da casa, ele entrou com uma ação na justiça contra o dono da casa exigindo indenização por ter ficado parado, proibido de trabalhar durante esse período de 90 dias que ele ficou em recuperação, ou seja, 90 dias há três meses. E daí ele exigiu como pagamento o salário que ele teria se estivesse trabalhando nesses 90 dias. Curioso é o seguinte, o rapaz era um ladrão, será que o trabalho que ele ia fazer nesses 90 dias era roubar outras residências? Eu não sei, mas o fato é o seguinte, muita gente fica abismada com isso daqui. Como assim? O cara roubou a sua casa? Ele estava fugindo com as moedas de prata, é o que ele fala. E assim, as moedas de prata no valor de 680 euros que tinham sido roubadas foram recuperadas. Ou seja, o ladrão estava fugindo com o produto do roubo, a pessoa atropelou ele e conseguiu recuperar o valor roubado. Então, a primeira coisa, existe isso de excesso de legítima defesa? Sim, existe. Mesmo na ética libertária, eu já deixei claro, eu expliquei isso lá no meu vídeo sobre o PNA. Se você quer saber qual é o princípio da não agressão, como é que isso funciona dentro da ética libertária, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Clássica, em que eu descrevo em detalhes esse tipo de princípio. E eu deixo claro que a proporcionalidade faz parte do PNA. O PNA, em última análise, disse que a única forma justificada de você usar violência é em resposta a uma violência original. Então, se alguém te agride, você está justificado em usar violência contra essa pessoa. Mas essa violência tem que ser proporcional à agressão sofrida e proporcional à violência necessária para você fazer cessar essa agressão. E isso é um conceito que é importante, tá? Porque você imagina a seguinte situação. Alguém vai e te dá um tapa na cara. Aí você saca uma arma e dá três tiros na pessoa e mata a pessoa. Isso não é proporcional. Ah, mas eu fiquei muito ofendido porque ele me deu um tapa na cara. Tá, mas não te dá o direito de matar a pessoa por isso. Outra situação que até fazem brincadeira, tem até um meme com isso aí na internet sobre a ética libertária, que é a pessoa pisou na grama do meu jardim, então ela machucou a grama do meu jardim, ela danificou a minha propriedade, eu vou lá e fuzilo a pessoa. Não, isso é errado. O PNA, a proporcionalidade faz parte do PNA. De fato, quando você retorna à agressão em virtude de uma agressão sofrida, isso tem que ser proporcional à agressão que você sofreu. Você não pode revidar num nível maior do que aquilo que é necessário para você fazer cessar a agressão. Então, a questão aqui é, existe excesso de legítima defesa? Existe sim. Na legislação positivada e na ética libertária também. Se você responder uma agressão com uma violência muito superior à necessária para fazer cessar aquela agressão, você está errado, você criou uma nova agressão ali. Então, mesmo na ética libertária isso existe. Agora, neste caso particular, houve excesso de legítima defesa? Houve, realmente, o cara usou legítima defesa a mais do que necessário? E aí, eu não vou saber dizer, né? Porque é o que eu falo para vocês. Eu, como advogado, trabalhei muitas vezes em casos desse tipo e a gente vê esses casos aqui resumidos aqui na imprensa. A imprensa fala que não, tem quatro parágrafos aqui, não tem nem 200 palavras nessa descrição do que aconteceu. Aí você vai pegar o processo real disso daqui, são volumes e volumes, páginas e páginas, com evidência e coisa e tal. Não dá para saber com o que está escrito aqui, se realmente foi excesso ou não foi. Como o juiz determinou que foi excesso, eu acho que é o mais provável que, nesse caso, tenha acontecido mesmo o excesso de legítima defesa. Ah, mas que absurdo, porque ele foi roubado, ele tinha um direito... É, ele tem o direito de usar a violência proporcionalmente para recuperar o que foi retirado dele. Ele não tem o direito de usar qualquer violência que ele queira. Isso não existe. Mesmo na ética libertária, você tem que ser proporcional no uso de violência defensiva. Então, eu não sei se houve nesse caso particular ou não, mas eu tendo a acreditar que o juiz deve ter olhado esse negócio todo aqui, deve ter visto todas as evidências, né? E, de novo, isso aqui tem quatro parágrafos aqui. Você vai no processo, é um calhamaço... Não conheço esse caso particular, mas, geralmente, esse processo é um calhamaço de folha com dezenas de evidências, de testemunha, de prova, de... Enfim, um monte de coisa ali. E eu imagino que se o juiz chegou a essa conclusão, o mais provável é que ele esteja correto, que ele realmente tenha havido um excesso de legítima defesa, né? Porque o que ele está dizendo aqui? O cara pegou um carro e atropelou o rapaz. A visão que se tem nos tribunais brasileiros é que se você usar, além do que você... Tem que usar o mínimo necessário para se defender. Então, nesse caso, como a pessoa já tinha saído da casa do... Já tinha roubado a pessoa, né? Em tese, ela já teria... Não estaria mais agredindo a pessoa. Só que, por outro lado, o ladrão ainda estava com as moedas que foram roubadas na casa do português aqui. Então, talvez a única maneira dele reaver aquelas moedas fosse justamente atropelando o rapaz, né? Então, aí, nesse caso, se fosse só isso daí, faria sentido, estaria proporcional à legítima defesa. Ele estava usando o mínimo de violência necessário para reaver o que havia sido roubado dele, né? Você pode argumentar. Ah, mas ele não poderia ter... Não precisa ter atropelado. Poderia ter só parado o carro na frente do assaltante, alguma coisa assim. Enfim, é o que eu falo para vocês. Esses casos são muito mais complexos do que você vê aqui descrito no jornal ou nas revistas e coisa e tal. Tem muito mais coisa por trás disso. Eu não sei se foi excesso de legítima defesa, mas pode ter sido. Existe, sim, esse caso. O fato de você estar sendo assaltado por alguém não te dá o direito de fazer absolutamente qualquer coisa com esse assaltante ou com essa pessoa que está invadindo a sua propriedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.